Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater aqui um papo sobre Python, né? A gente vai ver uma breve apresentação. Bom, o que é Python, né? Python é uma linguagem de programação de alto nível, né? Que pode ser usada para desenvolver e administrar grandes sistemas, né? Então, é uma linguagem fácil de ser entendida. Ela é bem intuitiva, né? Do que outras demais linguagens aí. Em breve e futuramente a gente vai apresentar tanto uma sintaxe de um programa em Python do que outras linguagens, né? E vocês vão perceber a diferença e o tanto que Python é mais, entre aspas, fácil, né? Porque vai depender também do nível do código. Mas, enfim, é uma linguagem mais simples das demais, né? Ela facilita também o aprendizado. E é um software livre, né? Ou seja, colaboradores, usuários, eles estão trabalhando dia e noite com novas atualizações, novas funções, né? Novos pacotes aí, enfim. E aqui a gente vai começar pelos primeiros passos que é baixando o prompt, né? Baixando o Python mesmo. E aí eu apresento aqui duas opções que é o python.org que você vai baixar o prompt comando do Python, né? O Python Idle e o Anaconda. E eu botei aqui que é uma plataforma mais rica porque quando você baixa o Anaconda, né? Ele vem com diversas ferramentas, né? De análise de dados, enfim. E uma delas é o Python. E aí, junto com o prompt comando base do Python vem uma porrada de pacotes adicionais que você pode estar usando aí já depois de baixar a própria plataforma. O que no download convencional do Python isso não é possível, né? Você baixa primeiro e depois você vai instalar no pacote por pacote no pip. Então, a gente vai... Eu vou mostrar os dois jeitos aí. Tanto o download do Python convencional mas futuramente a gente vai usar o Anaconda mesmo. Porque eu acredito que seja mais rico e mais diferenciado. Bom, o modo básico ele vai consistir... A gente vai falar um pouco sobre variáveis, né? Sobre os tipos de dados que o Python responde. A gente vai ver umas estruturas de decisões, né? Ou estruturas lógicas, que é o if, else, then, elif, enfim. Vamos ver também depois estruturas de repetição que são laço while, laço for, né? Enfim, vamos... Dentro de todos esses módulos aí a gente vai ver também exercícios e exemplos, né? Pra ver como eles se aplicam. Vamos ver também estruturas de repetição. Strings, né? Que seriam... Outro tipo de apresentação de dados aí. Listas, duplas, dicionários e funções, né? A partir de funções fica uma coisa bem mais legal porque como já vai estar bem mais... Nós vamos estar mais familiarizados com a linguagem e funções eu já vou puxar mais pra outro lado, né? Mais pro lado da estatística. Beleza? E é isso aí, pessoal. Até mais.